Trabalhando em negócios, onde aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado A luz de perna desapareceu, para aí você conversar melhor Mas deixa eu te explicar mano, para você ver se é viciado em pó Aí, deixa eu te explicar Maurício, tá daqui? Perna, corra, perna, 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 você conversar melhor Mas você vê que não custa e você vê que não tem ó Agora mano, sabe o que eu faço, de repente Vou ter que tirar o risco do mano, para enxergar meu oponente Aí, menor, você se fudeu Agora mano, para ver se você perdeu Vai ser agora, desimprovisado Você não tá ligado, ela mesmo matando, eu estou soltado 45 segundos, MC pelou, o que que vocês querem ver? Vou te falar, minha rima em volta, é tarde e noite não Não é de foda, tá com a tiara O carro não é um improvisado Parece o meu dinheiro, por isso que eu fiquei queimado Se liga, não faço, mas eu vou te falar A bola tá daqui, chutei a rola pra lá A bola tá daqui, chutei a rola pra lá O carro não é louco, você não me faz o show Aí, eu mando o jogo avisado É três? Ele é um fotinho, dá de corco Aó, 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 aó Liga, o carro é louca Sérgio S, vamos daí, tá na sua boca Se liga no papo, você não volta Agora falando pra tu E manda meu parceiro aqui Até a zona sul, africada, o sul Contou o lorubu, contra o clima Cadê o fono pra botar a minha galinha? Não tem porquê? Olha só, na moral Um chefe de Natal Eu tô tranquilão Ficou sem ficar deitado Gostei que eu leve a ricada do feijão Ficou sem essa fusão E é bonito que eu gasto agora Lembrou-se da fonte Eu sou emice de Peré Abriu o braço aí e falo que eu nem tava Poder, eu não, valeu Ficou sem ficar deitado Eu não vou deixar você Então se liga agora Eu não ia ver Eu fico baseado no microfone Jogos agora Se gasta, moleque Ficou sem fator, pra caralho Ficou de pra caralho Ficou de pra caralho Fazia que muito fojado Não, eu não vou ficar só aqui no fim Se liga no bagulho Olha só, eu não vou mentir Aí, eu mando ele com ele Até da viatura Na massa track não Na massa da gordura Aí Se foder mais Eu vou te ter bastante Olha só Quero fumar a X Pum Põe a bola de boliche Segundo round M3 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 P1 M3 Deixa eu te falar como é que é, quando nasceu, tô olhando uma surra de pau de café Agora não percebi que eu vou cantar, fazendo do lado aqui na Riabê Mas pra você ver como é que é ter um café, fizeram até o marco do teu nome É o Café Pelé, tá muito sério, deixa eu te amassar Agora, como é que é incrível, Pelé no escuro, fica invisível, cara Deixa eu te matar, o teu bagulho é muito sério, deixa eu te amassar Pra você ver que eu falo, no repente, que esse moleque tem de cama, não tá faltando de ideia inteira Desceram, 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 desceram O regulamento diz o seguinte, o aluno para quem gostou mais de uma demissipela O aluno para quem gostou da renda do principal, ele é do Cieng Ele é do Cieng É do Cieng Porra, mano, vai lá com você depois É, o penúltimo, acabou de ser É, o penúltimo, acabou de ser O erro alto, a pena e força, Valida Niveret, Valida Gordolente, a mulher que você é um sequela. Pinta que pariu, eu bai de pimpinela. O erro alto, olha como o clima, tem que ser perito muito, é que ele pode pôr na sua barriga. O erro alto, o erro alto, o erro alto, a pena e força, Valida Gordolente, a mulher que você é um sequela. Se sou de pancura na tela, você não consegue morder, moleque, porque você é um sequela. O erro alto, o erro alto, o erro alto, o erro alto, a pena e força, Valida Gordolente, a mulher que você é um sequela. Eu não tô te vendo. Eu tinha poupada, poupada, agora eu sou terrima. Porque eu tinha poupada, 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 poupada. E pra cunha, não perceber, comprou a porra pela como que eu vou cunha Eeeeh, você falou Pra você ver como é que eu faço, aqui na rima, enfiei a minha baguete dentro da chanta da tua prima E o nome é muito louca, e nome na piranha, falando que eu faz o moço A resposta era do Perê, correto? A última era o Perê Então, rapaziada, terceiro round do Jacei E eu quero ver o seguinte Pelo para quem gostou mais da rima do Anderson Eeeeh Pelo para quem gostou da rima do Anderson Eeeeh 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 Eeeeh